Muito bem, estamos aqui com a Mayara Silva, que é a secretária adjunta de assistência do desenvolvimento social. Hoje o projeto Construindo pela Vida completa três meses. E qual a importância que esse projeto tem hoje para a cidade na sua avaliação? O projeto Construindo pela Vida hoje completa três meses. A importância é muito grande para a população de taxas, para a sociedade. São mulheres guerreiras que estão aqui, pessoas que estão aqui ajudando a salvar vidas. A realidade é essa. Então esse foi um projeto que foi maravilhoso para Caxias, porque elas têm, nesses três meses, dado o melhor de cada um aqui, para a gente poder proporcionar para a comunidade máscaras, para aquelas pessoas que não precisam, para ajudar também na zona rural, que a gente também está levando para a zona rural. Para as pessoas que não têm condição de comprar no caso. Para as pessoas que não têm condição de comprar máscara. Então a gente vai até na zona rural também, manda a equipe, a equipe vai, se desloca até lá. Eles ficam muito felizes, muito agradecidos, porque nem todo mundo tem acesso. Então a gente pode proporcionar esse acesso à comunidade e à sociedade de Caxias. Eu estava vendo que hoje vocês fornecem para a educação, para a saúde, nas unidades. Como é que funciona? Sim, nós também fornecemos toda semana para a Secretaria de Educação, para a saúde também. Então a gente tem uns postos que a gente deixa toda semana para poder... Então a população pode ir buscar no próprio posto de saúde, né? Pode buscar no próprio posto de saúde, nas escolas também, estão sempre disponíveis. Toda semana a direção, coordenador do posto de saúde ou da escola está lá para poder passar para a comunidade. Muito bem, obrigada. De nada.